Tem pele oleosa? Se incomoda com a oleosidade da sua pele e fica difícil você fazer maquiagem ou utilizar algum produto? Então eu vou te mostrar o que eu tô usando no momento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Pra quem tem a pele oleosa, é sempre bom utilizar um produto que amenize a quantidade de oleosidade, tira esse brilho que incomoda. Eu já tive a pele muito, muito oleosa. Hoje eu tenho somente na zona T. E aí eu ganhei do estivado de sobrancelhas da unidade Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. Essa unidade fica localizada dentro do shopping Tijuca. E lá eles me ofereceram esse produto pra eu testar. Gente, obrigada, meninas. Eu tô utilizando esse produto já tem um certo tempo e eu vou dizer pra vocês o que eu achei desse produto. Então, bom, é uma embalagem simples, é uma embalagem de plástico, um plástico bem resistente. Na frente vem uma etiqueta comum, dizendo qual é o objetivo do produto. Sérum de limpeza, marca, espada, sobrancelhas. E aqui atrás, todos os detalhes do produto, composição, pra que serve, como usar. Ele é spray, então assim, uma tampinha transparente e o produto faz essa aplicação bem simples. E ele vem em 120 ml. E o cérebro de limpeza faz parte de uma coleção chamada My Day, que você pode estar utilizando todos os dias. O princípio ativo desse produto é a Melaleuca. Ela é que é responsável pela higienização, desintoxicação da pele. Ela age em todos os poros, tirando esse excesso de oleosidade. Agora eu vou mostrar pra você como é que eu utilizo esse produto, como que ele funciona em mim, qual é a forma da aplicação e o resultado. Ofere aí o passo a passo. Bom, então eu vou te mostrar agora como é que eu faço a aplicação desse sérum. Antes de mais nada, eu tenho que fazer a limpeza da minha pele. Vou tirar todas as impurezas. Bom, meu rosto já tá limpo com o leite de limpeza da Nivea. Então agora eu vou utilizar esse sérum. Vou borrifar aqui no verso do algodão. Então eu coloquei aqui, eu acho que uns 3 ou 4 espirrinhos e vou fazer a aplicação. Vou chegar bem pertinho. Então o efeito que eu sinto é que ele tá secando tudo. Não sei se você tá conseguindo observar. Aqui minha pele, né? Tá normal. E aqui tá... tá ele. Um ponto que eu acho muito legal é essa sensação, sabe? Ele é um produto que realmente eu percebo o meu rosto diferente desse lado. Eu percebo o meu rosto mais seco. E quando eu passo o meu produto noturno, eu também observo que ele suga bastante. Então aquele tratamento que você usa antes de dormir, que você faz. Eu tenho um vídeo que mostra toda a parte de rotina noturna. Vou deixar ele aqui em cima pra você dar uma olhada, ver o que eu tô falando. Eu gosto de usar esse cérebro porque eu acho que ele ajuda na absorção. O que não me agrada é o perfume. Na verdade ele é bem forte. No momento em que você abre a tampa, você já sente o cheiro. Tipo uma erva bem... bem intensa. Como se fosse um cheiro de mato bem intenso. Ele com o tempo vai saindo. Mas não é algo imediato. O tempo que eu passei e mostrei, deve ter passado o quê? Um minuto? Ele ainda tá aqui. Não é algo que eu tô sentindo o cheiro. Mas eu já consigo respirar bem. Na hora que passo é que eu prendo a respiração. Porque ele tem um todo... a parte tônica e de secagem, né? Olha, agora o produto já tá há um tempo que eu passei. E eu percebo uma uniformidade do rosto. Ele não tá repuxando. Mas eu tô sentindo que o meu rosto desse lado tá limpo. Então essa sensação de limpeza é muito boa. Vale realmente a pena. Muito bom. Se você tá procurando um produto que ele realmente zere um... né? Zere a sua... a sua oleosidade com a intenção de fazer... tipo um detox realmente, né? Vamos zerar tudo pra você receber o produto. E você tá... tá tirando todas as impurezas. Aquilo tudo que você colocou. Ele realmente tem uma proposta muito boa. Então é isso que eu queria mostrar pra você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo. Pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita, agora é a hora de você se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se. E vem fazer parte do time das Mulheres Mais de 40. Se você tem aquela amiga que tem um rosto bem oleoso e ela tá meio sem saber o que fazer. Compartilha esse vídeo com ela, tá bom? Um grande beijo pra você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.